Tudo é comigo, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu Tudo é meu, tudo é meu passado, fim de semana Tudo está tudo bem, desde tudo com nada É que você ignora, tudo é meu, passa Tudo é meu, passa, tudo vai embora De nada, não me adora Quero te perguntar, quer me te amar Você pra mim é todo jeito Minha terra, meu céu e meu país Você se transformará